Vamos começar falando sobre essa internação do presidente Jair Bolsonaro. Ele fez já postagem na rede social, mostrando a imagem dele deitado na cama, assim como fez na outra internação, na última do ano passado, se não me engano foi no mês de julho de 2021, quando ele também precisou ser internado para tratar dessa obstrução intestinal. E a pergunta que eu te faço, Maria Carolina Trevisan, é se o presidente Jair Bolsonaro vai utilizar, é claro, de um problema de saúde que ele tem para a campanha eleitoral de 2022 e se isso pode impactar também no eleitorado. Vamos lembrar que lá em 2018 foi um tema latente na campanha eleitoral, esse problema do presidente, a facada, o atentado terrível que ele sofreu lá em 2018, mas e que acabou ali ele não comparecendo mais aos debates e foi tema central da campanha de 2018. Para 2022, esse tema ainda vai estar em alta, pelo menos na parte do presidente Bolsonaro, Carol? Então, Diego, o presidente Bolsonaro aposta nessa imagem dele de que precisa ter solidariedade com ele. O problema é que ele não tem solidariedade com ninguém, então ele não teve solidariedade com as pessoas da Bahia, ele não teve solidariedade com as pessoas que morreram e que perderam familiares para o Covid, então fica um pouco falso essa apelação. É claro que em 2018 a facada foi fundamental para as eleições, não tivesse tido a facada talvez ele não fosse eleito naquele momento. Mas apostar nisso, apostar nessa compaixão do eleitorado, eu acho que já não é mais suficiente. Eu acho que Bolsonaro está gastando todas as cartas que ele poderia ter, Diego, e já não sobra quase nada. Ele apostou no Auxílio Brasil, o Auxílio Brasil não fez efeito na popularidade dele até o momento. E agora ele, então, apela com essas imagens de que ele está sofrendo e também alusões a Deus e a religião. Então, eu acho que ele está fazendo, sim, um uso político desse momento. Contudo, a questão da facada não é a mesma questão que vai acontecer em 2022 para as eleições. Não vai adiantar, não vai ter esse novo, não vai ter uma outra facada que possa mudar os rumos das eleições e trazer uma pessoa como Bolsonaro novamente. Agora, o eleitorado já conhece o presidente, Diego. Obrigado.